Como presidente da Comissão de Turismo, declaro aberta a audiência pública com o objetivo de fazer a apresentação da plataforma Gestor. A presente audiência pública teve origem no requerimento número 91 de 2015 de autoria do deputado Herculano Passos. Agradeço o comparecimento de todos e apresento os convidados para esta audiência. Convidando-os a compor a mesa, Sr. Vades da Silva, coordenador da Rede Brasil de Municípios Interativos. Trouxe chocolate para a gente? Outra coisa melhor que você gosta, mas... Sr. Danielson Wagner Campos, vice-presidente da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo e secretário de Turismo do município de Ribeirão Preto. Tudo bem aí? Tudo certinho? Sr. Jacó Gimenez, presidente da Paraná Turismo. Eu já quero deixar um abraço ao deputado Rubens Bueno aqui, que solicitou deixar um abraço ao Jacó. Jacó, prazer em rever a na região. Um abração. Tudo certinho? Quero convidar o Sr. Bruno Mori, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, ABH do Estado de São Paulo. Bruno? Está que nem o Ninja, o Ninja já estava aqui. Por fim... Vamos receber aqui... O Sr. Gilberto Godoy, o Giba do vôlei, atleta olímpico. Uma salva de palmas a ele. Nosso medalhista olímpico. O tempo reservado para os convidados é de 10 minutos, podendo esse prazo ser prorrogado, não sendo permitido a partes. A palavra será dada aos autores dos requerimentos e aos membros da comissão, respeitada a ordem de inscrição, pelo prazo de 3 minutos. Dispondo os convidados do mesmo tempo para a resposta, serão permitidas réplica e tréplica, pelo prazo de 3 minutos, improrrogáveis. Vossas Excelências somente poderão abordar o assunto da exposição, sendo vedado ao orador interpelar qualquer dos presentes. Peço a compreensão de todos no cumprimento dos prazos estabelecidos. A lista de inscrição para debate encontra-se sobre a mesa. Os deputados que desejarem fazer uso da palavra deverão registrar seus nomes na referida lista. Passo a palavra ao senhor Vades da Silva, coordenador da Rede Brasil de Municípios Interativos. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar de forma bastante efusiva o deputado Alex Manente, esse líder do turismo nacional, não só como presidente da comissão, mas como alguém que comprou a luta do turismo, mesmo que não tenha vindo do setor, como deputado Herculano. Também agradecer o honroso convite desta comissão para participar desta audiência pública. Especialmente, vindo do deputado Herculano, é ainda mais especial, porque o deputado tem uma vivência do turismo muito forte, como prefeito, que foi lá da cidade de Itu, no estado de São Paulo. Então, é conhecedor, tem hoje um dos grandes ícones do turismo nacional, de referência de destinos, é a associação APRE-CESP do estado de São Paulo, que envolve 70 prefeituras do estado de São Paulo, e um dos grandes fundadores e líderes desta APRE-CESP, da entidade, está aqui, então, hoje, contribuindo ao Brasil, ao turismo brasileiro, que é o deputado Herculano. Então, muito obrigado, deputado, pela autoria aí deste requerimento. Bem, eu vou me usar aqui de um PowerPoint rapidamente também, para tentar ficar restrito ao que está previsto na audiência. Mas eu não podia deixar de usar aqui da palavra, porque eu estive aqui dentro desta casa, por mais de 12 anos, como consultor externo da Subcomissão de Turismo da Câmara dos Deputados, da, então, Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. E me coube, é um honroso, assim, tive três razões muito importantes, ou três motivos muito importantes que me vêm à memória agora, e até eu trouxe como registro histórico, permita-me, presidente, registrar, que foi fruto, e o que nós vamos mostrar hoje é fruto desta casa, que nasceu do trabalho desta casa. Então, veja, nós coordenamos, na época, como consultor externo da Subcomissão de Turismo, um trabalho que resultou neste caderno aqui, que foi a Agenda Única do Turismo Brasileiro, o Cebratur. Eu tive o prazer, a satisfação profissional, de idealizar, organizar e coordenar tecnicamente este evento que marcou a história do turismo brasileiro, né? Marcou a história. E esta, toda vez que vejo isso daqui, me traz muito boas lembranças. E esta aqui, deputado Herculano, a primeira coordenação que está aqui é da parlatura, antiga parlatura, o nome anterior da Frente Parlamentar de Turismo, e da Subcomissão de Turismo da Câmara dos Deputados, que agora é um dos primeiros pedidos da Carta de Goiás, era que esta casa constituísse uma comissão exclusiva permanente do turismo. E assim estamos aqui. Então, para mim, é um motivo, assim, de muita alegria mesmo estar aqui e compartilhando isso. E o que eu volto a falar, e o que eu vou mostrar é fruto de um dos itens que está aqui, na Agenda Única. Aliás, eu até gostaria de sugerir à presidência da comissão e ao deputado Herculano, que nós fizéssemos um evento para revisar a Carta de Goiás, ver os acertos, os erros e adiantar é o que podemos adiantar para frente ainda. E aí nós vamos ver o sucesso que teve a atuação parlamentar à frente do turismo nacional. Então, eu acho que, acredito ser de bom, um bom momento nós fazermos uma avaliação dessa Agenda Única à Carta de Goiás. Um outro trabalho que eu ajudei a coordenar aqui dentro dessa casa e dentro da subcomissão é isso daqui. Foi um ciclo de conferências, chamado Ciclo de Conferência Turismo em Debate. Alguns que estão lá atrás, que são meus amigos, inclusive, de longa data aqui do turismo nacional, vejo o doutor Francisco e outros que estão aqui. Nesta época, quando nós estamos falando dos idos de 99, então, nesta época, dava para recortar nos jornais o que se falava do turismo. E aqui está um relatório de um ano e meio, um ano e meio de trabalho, e mais todos os eventos da subcomissão, que era o trabalho da agenda que nós chamamos de Ciclo de Conferência Turismo em Debate. E um trabalho extremamente relevante, que me orgulha muito de ter ajudado a coordenar tecnicamente, que foi coordenado pelo deputado Rubens Bueno, como parlamentar, e do grupo técnico de assessoramento, eu me coube a assessoria disso, foi o trabalho das férias repartidas. Esse trabalho é outro que eu instigo, deputado Herculano e deputado Alex, instigo que a gente retome isto, porque são ainda latentes e continuam e podem dar outros encaminhamentos, ainda com mais veemência, sobre esses temas que estão aqui. Então, isso me traz um vínculo muito forte à comissão, e sei da importância e da relevância que o trabalho dos senhores vem fazendo em atenção ao turismo nacional. Bem, um dos itens da agenda única do turismo nacional que precisava ser resolvido e não tinha como ser resolvido, era que o país pudesse estruturar uma base de dados, um inventário da sua oferta. Isto está na Agenda Única do Turismo Nacional de 1999. E essa estruturação desta oferta tinha que ser por, não se dizia na época de que forma, mas precisava ser feito. Para quê? Para apoiar a disseminação do turismo e disseminar, então, as informações para viajantes e turistas brasileiros e estrangeiros de forma organizada. A Embratur, na época, tentou por várias formas, o próprio Ministério do Turismo, posteriormente, da mesma forma, mas isso não é uma missão de governo. A missão de governo é estimular que isso seja feito. E como eu vi que precisava ser feito e do setor empresarial, então, já não era mais só estudioso do turismo, eu passei a ser empreendedor do turismo, aí resolvi, então, montar um funding com algumas, com inicialmente familiar, para estruturarmos, então, esta plataforma que desse origem a isso. Então, com muita alegria que a gente vem, eu não sei, eu não preciso virar para lá, não, né? Eu vou usar o meu microfone aqui, isso, melhor. Pronto. Eu aponto para onde? Falta só dois minutos. Tá. Como é que eu faço? Com muita alegria que nós estamos entregando, então, aqui, e eu vou deixar isso praticamente nesta tela, já que eu vou me extinguir o horário, o Brasil é o primeiro país do mundo a ter estruturado uma plataforma que organize e integre todos os seus destinos, todos os destinos brasileiros. 5.974 destinos. Ou seja, todos os municípios, todos os estados, todas as macro-regiões e todas as 303 regiões do Programa de Regionalização do Turismo e ainda outras empresas e outros segmentos, por exemplo, as instâncias turísticas, estamos... Outros destinos, como em Goiá, em Minas Gerais tem também, que são os circuitos turísticos, etc. Ao todo, 5.974. Claro que nós sabemos que o Brasil tem 5.670 destinos, cidades apenas. Então, essa estruturação permite o quê? Que cada cidade brasileira, cada um desses destinos, tenha o seu portal, o seu portal, na web, no conceito de negócio de e-marketplace. E tudo isso sem envolver... Nós investimos mais de... Fechamos esse ano com 10,8 milhões de investimentos diretos, 10,8 milhões, sem nenhum centavo de dinheiro público envolvido neste processo. E, tanto até agora, quanto no futuro, esta é uma ação de colaboração do setor privado com as ações de políticas públicas do setor público. Então, entregamos, fizemos a mesma entrega que estamos fazendo hoje aqui, através, com os senhores parlamentares, membros desta casa, desta comissão. Fizemos essa entrega também no dia... Lá, no dia 5, em Gramado, deste mês, no Festival de Turismo de Gramado, na reunião do Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Turismo. Ok? Isto, como é estruturado? Só para vocês visualizarem rapidamente. Ele é estruturado do mesmo conceito das redes sociais. Por exemplo, a maior rede social, o Facebook, como é estruturado o endereço? facebook.com barra seu nome. E assim também, na área do turismo, o modelo é o mesmo. gestur.com.br barra o seu nome. Só que, ao invés de pessoa física, é o nome do destino, é o nome do Estado, é o nome da região, é o nome da empresa. E cada um que integra, então, que está estruturado, integra todo o seu destino. Por exemplo, o Estado de São Paulo integra 645 cidades do Estado de São Paulo, mais a todas as regiões turísticas, no portal do barra Estado de São Paulo. Então, no mesmo conceito. E cada empresa de 6 segmentos, aí eu pediria para passar novamente, só para... A plataforma, o nome dela, é a gestura e marketplace. Pode passar? O objetivo nosso é dotar o Brasil com e-marketplace, ou seja, um mercado eletrônico do turismo que fomente a produção, a distribuição e a comercialização dos seus produtos e serviços de forma integrada para brasileiros e estrangeiros por qualquer um, de qualquer lugar e a qualquer tempo. Vamos passar demais? Pode tocar? Vamos... Aí, vamos deixar. Este é o modelo atual da... Como é feito o processo de comercialização hoje, que nós estamos questionando e melhorando este processo. não vou entrar neste detalhe neste momento. Pode passar? Pode passar? Um alerta, então, por que nós estamos fazendo isso? Como investimento privado, do setor privado, exclusivamente, não só. Mas também porque o turismo nacional hoje vive um apagão digital. A impressão que temos é de que basta clicar, dar uma aglugada aí e tudo está na ponta dos dedos. E, na verdade, a realidade é bem diferente. Hoje, se nós tirarmos o setor aéreo da internet, de comercialização, menos de 10% dos produtos do turismo nacional estão sendo comercializados na web. É? Menos de 10%. Pode clicar aqui. Esse... Pode ir mais. eu estou... Pode mais dois cliques? Mais dois cliques? Essa é a proporção. Mais um? Mais um? Pronto. 85%, 9% e aí cai para 3% todo o restante do receptivo. Ou seja, se passarmos a régua, tirando o aéreo, não chega a 10% todo o turismo nacional na web. Vados, eu vou prorrogar mais uma vez o seu tempo. Tá bem. Tá bom? Obrigado. Eu vou... Eu vou ser breve agora. Deixa eu... Pode passar. Pode passar. Pode passar. Cada empresa dos seis segmentos... Pode ir passando que eu digo quando. Cada empresa dos seis segmentos que hoje pode se integrar, elas passam a ter o seu próprio portal, passam a ter o seu próprio portal e ter uma estrutura de comercialização online, tudo isso gratuitamente. Tudo isso gratuitamente. Então, basta entrar... Pode passar. Basta entrar e se cadastrar e ativar de forma autônoma os seus produtos e seus serviços e o seu portal. Então, por exemplo, o hotel fulano de tal, ele vai entrar gestor.com.br barra hotel fulano de tal. as redes hoteleiras poderão... Pode passar. As redes hoteleiras. Aqui estão os seis segmentos. Meios de hospedagens, passeio, traslados, eventos, parques de diversões e parques aquáticos. Então, ali embaixo está... Aliás, em cima está gestor.com.br barra quero me integrar. Eu vou deixar com os senhores também aqui um pequeno lembrete deste folder para que possam levar e depois acessar. tudo está auto-explicativo, está tudo democratizado, não precisa negociar nada conosco, tudo é de forma autônoma. Por quê? Porque nós estamos fazendo dois princípios da administração pública. Universalização e democratização de acessos e meios indestintamente. Então, o estado de São Paulo terá, deputado Herculano, o mesmo espaço ou melhor, o estado do Acre ou Rondônia ou etc. ou Amazonas terá o mesmo espaço e a mesma infraestrutura tecnológica que o estado de São Paulo, Rio de Janeiro ou Minas Gerais terá. Então, é algo inovador em termos de Brasil que posiciona o Brasil na liderança neste quesito em nível mundial. Está aqui o deputado Rubens Bueno, que foi um dos autores e coordenadores na época do primeiro Sebratur. E lembrava aí, deputado, das férias repartidas e etc., que foram os elementos iniciais para que constituíssemos isso tudo. Então, eu acho que a Comissão de Turismo pode se sentir gratificada porque, efetivamente, é um trabalho concreto de um investimento privado em favor de benefícios de toda a coletividade do turismo brasileiro. Até as Olimpíadas, todas as informações e todos os destinos estarão em 11 idiomas. Em 11 idiomas. Então, isto vai permitir, então, vender o Brasil para brasileiros e estrangeiros. Hoje, nós estamos vendendo o Brasil para brasileiros. Para brasileiros. Depois, nas perguntas, eu fico à disposição e paro por aqui porque eu acho que depois tem muitas informações que poderão ser esclarecidas posteriormente. Ok? Obrigado. Agradecemos a exposição, Sr. Vadis da Silva. Parabenizo o trabalho histórico em favor do turismo e, de fato, a comissão que é ainda uma jovem comissão precisa desbravar novos caminhos. E a sugestão de verificarmos essa carta de Goiás, fazermos aí uma avaliação é muito pertinente. Tenho certeza que o deputado Herculano proporá um encontro exclusivo para fazermos isso. Quero passar a palavra ao Sr. Jacó Gimenez, presidente da Paraná Turismo. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade que é dada ao Paraná de estar aqui na Comissão de Turismo da Câmara Federal e faço uma uma saudação especial ao presidente Alex Mamente que teve juntamente com o deputado Herculano e outros deputados junto com o Rubens que é o nosso paranaense nós tivemos do plenarinho lá em Curitiba na nossa Assembleia uma audiência descentralizada aqui da Câmara Federal foi muito importante para o Paraná. Eu sou Jacó Gimenez sou um professor aposentado pela Universidade de Maringá tem toda uma carreira na Universidade prestador de serviço para o Sistema S e com experiência na gestão do turismo que data da década do início de 90 quando o Rubens Bueno foi prefeito de Campo Morão e o Brasil estava colocando o processo de municipalização do turismo então como vocês viram o que o Vardes comentou é fruto de décadas e o que eu vou colocar para vocês também é aprendizado de décadas eu não posso deixar de saudar o Zé Francisco diretor do Ministério do Turismo que está aqui a nossa técnica Gilson que é uma das maiores especialista em estatística do turismo do Brasil que nós cedemos para o Ministério do Turismo para montar a política nacional de estatística turística então vejam bem o Paraná tem 399 municípios são 14 regiões turísticas temos um dos melhores acervos de municipalização e regionalização do turismo e se nós formos consultar os rankings de cidades turísticas ou desempenho turístico o Paraná estaria entre quarto e quinto colocado do país é uma posição fantástica mas para nós do Paraná isso é muito pouco porque o Paraná pode mais o Paraná não pode se contentar apenas com Foz do Iguaçu com Curitiba e com o litoral Ilidumel é muito pouco para o Brasil para o mundo nós temos um estado diversificado etnia só em Foz do Iguaçu tem mais de 70 etnias uma natureza privilegiada uma economia pujante cultura relevo fauna flora mar lá nós temos um dos maiores volumes de água doce do Brasil quer dizer eu falo que nós temos dois litorais um você pode andar de banana bote e irritar os olhos outro você pode andar de banana bote tomar um tombo e não irrita os olhos porque é o nosso Paraná são os nossos lagos vejam bem o que nós fizemos nesse segundo governo Beto Richa colocamos um foco diante da crise a grande oportunidade para o turismo essa proporção de 4 para 1 está abrindo a janela das oportunidades no Paraná nós definimos trabalhar toda uma ação de governo como Paraná turístico isso posto nós não poderíamos caro Alex Mament caro Herculane e os demais membros da mesa reproduzir os passos anteriores tecnicamente foram fantásticos mas estrategicamente não atingiram o alvo então nós mudamos as estratégias nós montamos um saímos a busca de ferramentas se nós queremos colocar as outras regiões do Paraná no cenário não basta participar do Salão da Bave de Gramado e de outras exposições não basta ter foliteria não basta ter site nós tínhamos que ter um recurso digital com e-marketplace competitivo para colocar para as empresas para colocar para os municípios com interesse turístico condições de inserção para aumentar a nossa participação no mercado interno para trazer turismo internacional e principalmente para aumentar o nosso desempenho de paranaenses conhecendo o Paraná nós já conhecemos o trabalho do Vades o Vades é de Medianeira ele tem um trabalho de mais de 15 anos enquanto o professor Jacó que sou eu montou a Retour que é uma rede presencial ele apostou as fichas no digital 10,8 milhões de reais acabou o dinheiro mas ele não jogou a toalha buscou sócios investidores e foi muito feliz em convencendo o Giba para ser o sócio honorário para que com a sua imagem ajudasse sendo o embaixador do turismo esta metodologia gerada pela gestor ela foi apresentada para os municípios paranaenses em março fizemos uma discussão como é uma empresa não cabe ao estado se associar à empresa mas cabe ao estado mostrar o que tem de melhor para os municípios e outras empresas isto foi ganhando corpo fizemos três sessões de webinário com toda a participação pela internet identificamos lideranças e a gestor dentro de uma visão estratégica e praticando responsabilidade social doou sem custos 15 portais do gestor.com sem custo para regionalização do turismo então cada região turística do Paraná tem o seu portal sem custo esse portal custaria 35 mil reais vocês vejam que já é uma boa contribuição e a organização que eu fundei a Retur que é o Mossip ela faz a mediação da gestor com a regionalização com o trade abrindo possibilidade dos municípios e das empresas terem uma ferramenta vocês vão dizer o seguinte existem outras ferramentas sim existem mas preste atenção depois na sequência da fala e da volta do Vardes ela faz o que as outras não fazem ela vai atender o pequeno ela vai atender aquele que não está no circuito dos grandes negócios mas ela vai dar quem já está no circuito uma alternativa de ter mais uma opção no mercado vejam bem se nós quisermos tirar o Brasil da crise lá no Paraná nós falamos muito uma expressão assim salvação da lavoura que o nosso estado forte é a agricultura nessa situação que a indústria está com dificuldade que o comércio vem caindo nesses meses onde há uma incerteza econômica o único setor na minha opinião aos 62 anos com mais de 40 anos de estrada é o turismo por quê? é uma estrutura que foi montada silenciosamente por abenegados por famílias por investidores e que até hoje não são reconhecidos como empresários desse país o turismo muitas vezes é colocado pessoal que gosta de festa pessoal que gosta de uma vida boa de fazer amigos de boa comida claro quem é que gosta de tristeza? chega as dificuldades da vida mas turismo é aquela indústria da cordialidade da hospitalidade de fazer amigos mostrando que tem de melhor compartilhando empregando porque no turismo você não tem os robôs ainda graças a Deus é uma relação pessoa com pessoa porque isso na indústria já acontece muito pesado na agricultura acontece no turismo não é relação de pessoa para pessoa é a oportunidade de gerar emprego para esse país é uma oportunidade de distribuir renda e principalmente cuidar da nossa saúde de crença nesse país então nós do Paraná queremos ao trazer esse relato para vocês e com essa audiência caro deputado Herculano o senhor que provocou esse espaço o Paraná quer dividir com vocês a origem dessa empresa gestor o que nós estamos fazendo com portais parcerias inclusão porque se esse país fez a municipalização do turismo se esse país faz a regionalização nós não podemos ficar só com destinos indutores são muito poucos e aí eu concluo minha fala para uma outra oportunidade se for me dada a chance nós do Paraná queremos um outro conceito chamado destinos emergentes é colocar na mesa colocar na vitrine aqueles que acreditaram investiram e que até agora não consegue chegar no grande mercado muito obrigado muito bem Jacó Gimenez obrigado pela sua exposição presidente da Paranaturismo de fato participamos de um evento que foi um requerimento proposto da comissão estar no Paraná pelo deputado Rubens Bueno que está aqui presente foi muito proveitoso assim como já estivemos lá no Mato Grosso com o Giba e com o Vadis também tratando dessa plataforma gestor quero passar agora a palavra ao nosso conterrâneo meu e do Herculano o senhor Bruno Omori presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis a BH e agradecer a presença também na reunião passada do ECAD que é um acredito que os hotéis avançaram muito já na proposta que será encaminhada pela comissão especial com a palavra Bruno More boa tarde boa tarde a todos primeiro gostaria de cumprimentar dois grandes líderes do estado de São Paulo de todo o Brasil defensor do turismo deputado Alex Manente que vem presidir nessa comissão de uma forma magnífica realmente a questão do ECAD vai ser essencial até para a manutenção e o sucesso do turismo brasileiro e também um grande amigo parceiro de longa data Herculano Passos com a frente parlamentar mista do turismo fazendo toda a diferença para o setor de turismo hotelaria do estado de São Paulo e de todo o Brasil realmente parabéns aos dois cumprimentar o Vades cumprimentar o professor Jacó o grande exemplo de vida o Giba e também o Tanaelson que é o nosso secretário de turismo de Ribeirão Preto grande amigo também e o deputado da cidade de São Paulo também o Goulart que era nosso vereador da cidade de São Paulo a ideia é hoje e nós estamos aqui falando sobre o trade turismo apoiando o E-Marketplace então nós estamos aqui já em nome não só da BH São Paulo como da Nacional tem o apoio também da CNC tem apoio de entidades do trade turístico ou seja o trade turístico como um todo ou seja os empresários estão também articulados em conjunto para essa grande plataforma que é o Gestur como o E-Marketplace do Brasil eu sempre gosto de deixar algumas palavras mas o ideal é uma de todas as realizações Getúlio Vargas fundador da BH Nacional em 1966 9 de novembro foi o dia da BH Nacional fundação e foi comemorado nessa segunda-feira que agradeço todas as referências de todos os deputados e de todas as entidades pela celebração nós também fazemos parte do IDT SEMA que é o Instituto de Desenvolvimento e Turismo Cultura e Esporte no Ambiente que é uma organização social que é parceira dentro do estado de São Paulo da Gestur para fazer para agregar todo o trade turístico o governo e todas as áreas hoje o IDT SEMA trabalha plano de diretor de turismo de vários municípios estúdio de mobilidade de produtos hoteleiros centro de humanidade olímpica e plano de mobilidade e acessibilidade dentro das cidades dentro do turismo como um todo fala o que é a BH a BH Associação Brasileira de Hotéis presente nos 27 estados do país hoje com a cadeira aqui no Conselho Nacional de Turismo no Conselho Estadual de Turismo de cada um dos estados da federação em parceria muito forte com a Federação Brasileira de Hospidades e Alimentação também com o FOB com o Resporte Brasil para unidos trabalharmos a hotelaria brasileira e levarmos o turismo para um próximo patamar de fortalecimento a BH de São Paulo de 1949 com 66 anos agora completados nossa diretoria vai desde membros das grandes redes como o Bonadona da Core o Rio Manuel da Meliá o presidente do FOB que é o Manuel Gama e outros grandes líderes de hotéis independentes redes hotel flat contra hotel resort pousada quando nós falamos de mercado eu sempre gosto de colocar alguns números para mostrar o porquê da consistência e porquê trabalhar o e-marketplace no turismo nós temos hoje 2.550 mil hospedagens no estádio de São Paulo que corresponde a 182 mil apartamentos são mais de 105 mil trabalhadores diretos são eleitores que trabalham no turismo multiplica por 6 os indiretos porque tem 52 segmentos da cadeia produtiva do turismo nós estamos falando de 140 mil hospedados todos os dias em algum hotel do Brasil isso significa 7.4 bilhões de reais em diárias e 1.4 bilhões de reais em alimentos e bebidas vendidos só dentro dos hotéis dando uma sustentação do porquê a importância do e-marketplace dentro da cadeia produtiva do turismo e também principalmente da hotelaria são mais de quase 30 mil meios de hospedagem hotel condotel flat resort pousadas hoje a gente pode falar de hostel também e até recentemente até dos motéis são 502 mil apartamentos mais de 365 mil pregos diretos gerados só na hotelaria são mais de 390 mil hóspedes que ficam hospedados todos os dias em algum hotel do Brasil isso significa 19.9 bilhões de reais de diárias e 4,9 bilhões de reais de alimentos e bebidas e complementando isso é muito colocado nessa comissão pelo deputado Alex Manente pelo deputado Herculano Passos nós temos o turismo foi a atividade que mais cresceu no mundo 8% de crescimento de acordo com a Organização Mundial de Turismo chegamos a 1,5 trilhões de dólares em divisas de turismo é realmente o grande mercado e o termômetro só nos Estados Unidos foram 177 bilhões de dólares em exportação o Brasil o ano passado com o turismo fez quase 7 bilhões só que gastamos lá fora 27 bilhões ou seja 20 bilhões de dólares de déficit na balança comercial e o turismo é a grande saída para o crescimento até porque com o dólar a 4 um hotel de 200 reais que é a maioria do Brasil nós estamos falando de 50 dólares na diária é de graça para o estrangeiro os uruguaios argentinos que deixaram de voltar estavam fora do Brasil vão voltar agora porque o dólar está alto um hotel de 100 reais que existem várias pousadas nesse perfil é 25 dólares e mesmo o brasileiro quando ele vai pensar em gastar 10 mil dólares para ir para fora 10 mil dólares são 40 mil reais e 10 mil reais ele fica por exemplo na região do Vale do Ribeira durante duas semanas muito bem instalado com a família e vai se divertir muito bem então é a hora da gente promover o turismo brasileiro e uma grande ferramenta de produzir esse é trabalhar o turismo de e-marketplace é trabalhar dentro disso aqui o que sustenta também essa ideia falando do ponto de vista de turismo da necessidade dos empresários de ter um portal como esse é porque 75% da oferta em hospedagem tem menos de 50 apartamentos nós estamos falando de micro e pequenas empresas que é o que mais gera emprego e mais gera renda outra coisa 80% dos empreendimentos hoteleiros do Brasil são independentes ou seja de famílias que dependem do sustento para isso e são eles que precisam uma comercialização diferenciada porque esses empreendimentos não estão nas grandes bandeiras de agências de operadoras como uma CVC como uma booking eles não tem essa oportunidade e nós precisamos o que? levar todos os empreendimentos pequenos para serem comercializados no grande mercado eletrônico de internet essa é a grande sacada e menos de 50% desses empreendimentos possuem site próprio e o que nós estamos falando aqui com a Gestur e o KematPlace é de poder proporcionar um portal de reservas próprio ou seja o empreendedor digital cada dono de uma pousadinha de 5 apartamentos pode ter o seu próprio site com o sistema de reservas que ele vai cadastrar que ele vai colocar as fotos e que ele vai ter autonomia e o mais importante de tudo isso não tem porque que a BH nacional fez esse ano e colocou a Gestur com o Giba e com o Vades para fazer essa apresentação lá e nós tivemos várias gestões porque esse hoteleiro pequenininho que tem menos possibilidade de mercado esse hoteleiro cadastra o seu hotel de graça assim como um parque pequeno que tem aquelas atraçõezinhas assim como aquela agência do interior que não vai conseguir colocar um pacote de uma grande operadora no Gestur junto com o e-marketplace nacional essa oportunidade é por isso que deputados visionários como o Colano como o Alex e como o ministro do turismo presidente da Embratur que estava altinho aqui nós temos tiveram essa visão e essa possibilidade de pegar essa ferramenta e utilizar para democratizar o turismo dentro da internet nós estamos falando de menos 75% utilizando o canal de distribuição online ou seja maioria absoluta dos meios de hospedagem dos pequenos empreendimentos não fazem comercialização via internet no mundo globalizado de hoje então ele vai ter o portal Gestur barra pousadinha ninguém desses pequenos teria oportunidade e como é gratuito todos podem ter essa oportunidade então o que acontece aqui já tem até um exemplo nós tivemos já sempre utilizando a figura do nosso campeão mundial que lançou o livro Gibaneiros grande sucesso vai ser o maior best seller desse ano contando a história de um grande campeão vencedor e uma pessoa humilde que está emprestando a homenagem dele para promover o turismo do Brasil e quem melhor que a imagem impecável que tem de campeão do Giba para mostrar o turismo e o potencial então nós fizemos por exemplo lá em Eldorado numa cidade que o Giba nem conseguia sair do carro de tanto assédio dele para a gente mostrar o turismo como um fator de desenvolvimento econômico que é o mesmo legado que o deputado é o decorrer que sempre prega dentro da assinatura que nós tivemos lá dentro do Conotel e o primeiro encontro virtual da hotelaria brasileira que aconteceu online nós trouxemos o Alexandre Sampaio da Federação o presidente da Nacional o presidente da BH Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina Minas Gerais Paraíba para juntos nós estivemos falando com mais de dois, três mil hoteleiros online e contando dessa possibilidade dos hotéis poderem se divulgar e vender comercialmente então para finalizar exatamente no tempo é um portal de hotelaria gratuito não só para hotelaria para aquela agência para o receptivo para você poder pegar aquele passeio de barco que jamais vai ser vendido para uma grande operadora e ser vendido na cidade e ser vendido não só pela agência mas também pelo hotel porque ele integra todas as cadeias aí tem um motor de reservas sem custo tem a potenciação de novos negócios um e-mart place a ligação geral no marketing de rede uma rede de negócio alternativa tem a figura mais uma vez do Giba do Vôlei como um grande promotor dessa marca e o expertise do turismo o grande parceiro estratégico para o privado que veio dessa expertise dessa parceria do Vades com grandes líderes da hotelaria do turismo e das grandes agências das grandes operadoras também poderam usar essa plataforma não só independente como a grande rede e para fechar então eu gosto de deixar também mais uma mensagem eu acho que vencer é ótimo porque quando as empresas vencem as pessoas crescem e prosperam criam-se mais empregos e mais oportunidades adote uma atitude positiva e espalhe-se ao redor nunca se deixe transformar em vítima e por amor de Deus se divirta nós temos o turismo Jack Welch muito obrigado obrigado Bruno Amore eu estava aqui comentando com o Giba que o Bruno tem se transformado num verdadeiro palestrante está cada dia melhor mais aprimorado e tenho certeza que esse conhecimento ajuda a hotelaria e o turismo do estado de São Paulo e do Brasil como um todo quero convidar agora para fazer uso da palavra o senhor Tanielson Wagner Campos que é vice-presidente da Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo e secretário de Turismo do município de Ribeirão Preto da prefeita Darcy Vera que foi deputado estadual comigo caro presidente deputado Alex Manente deputado Herculano Passos nós também um grande homem do turismo do estado de São Paulo fez um grande trabalho durante vários anos quero em nome do grande ídolo aqui do Giba cumprimentar todos na mesa aqui hoje cumprimentar os senhores deputados cumprimentar na pessoa do Walter meu amigo da Embratura todos vocês aqui presentes sabe gente eu sou vice-presidente da Anceditur a Anceditur é a Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo essa associação ela foi criada junto com a Fornatur onde a Fornatur você tinha os secretários de estado a Fornatur foram para as capitais então era dos municípios é uma entidade municipalista e o Ministério do Turismo criou aquele projeto das 65 cidades aí indutoras de turismo e a Associação de Turismo então foi convidada pelo Ministério do Turismo a abraçar esse projeto e aí todos esses 65 municípios que já continham as capitais começou a se reunir para pensar o turismo melhorar o turismo depois veio pelo Ministério as cidades referências e aí entra Ribeirão Preto como cidade referência no turismo de eventos e no turismo de negócios e tem lá grandes eventos como por exemplo Agri Show como por exemplo ter um centro de convenções dos 10 que tem um só para a área de saúde todas as semanas tem um grande evento na área de saúde nós temos ali muitos importantes eventos na área dos negócios mas nós temos um grande problema também depois disso só para completar o raciocínio a Anseeditur até por um próprio pedido do Ministério do Turismo vira a entidade que representa todos os municípios do Brasil então a minha fala hoje é em nome da Anseeditur é em nome dos municípios do Brasil e nós temos um problema esse problema é quando a gente tem uma cidade que tem grandes eventos como o Agri Show que nesse ano em 5 dias de segunda a sexta no horário comercial negociou 1 bilhão de dólares se essa feira fosse em qualquer lugar do mundo ela seria uma grande feira uma feira onde nós temos ali feira a Virpe que é do turismo todo agosto tem a terceira maior em número de pessoas em Ribeirão Preto onde nós temos feiras universitárias onde nós temos hoje perto de 15 mil leitos então é uma cidade importante para o turismo do Brasil mas nós não conseguimos levar esses turistas de negócio esses turistas que vêm para esses eventos conhecer os potenciais turísticos da nossa cidade nós temos a 15 minutos de Ribeirão a cidade de Brodowski que vocês devem conhecer muito bem que tem um museu sensacional extremamente moderno interativo com as obras de Cândido Portinari artista de renome internacional com obras na ONU com obras nos Estados Unidos que valem milhões e de entrada franca de entrada gratuita e não tem público chegando no museu porque quando você vai nos grandes players do turismo quando você chega nas grandes agências ou mesmo na internet quando você vai no grande mercado de turismo eles têm a oferecer aquele enlatado produto de prateleira que tem grande volume você tem lá as grandes cidades de praia você tem lá as grandes cidades onde você tem um volume muito grande e nós estamos falando de Ribeirão Preto que tem aeroporto está aí na briga para se tornar internacional a gente pede sempre levantar a bandeira de Ribeirão aqui a importância do aeroporto internacional em Ribeirão mas nós temos um aeroporto que tem 60 voos diários não é por falta de falar não tem como chegar nós não estamos falando de uma cidade no interior do estado que você precisa pegar várias horas de estrada de terra e se nós temos dificuldade de levar o turista nos nossos atrativos o que diremos dessas cidades que estão lá no interior dos estados com dificuldade para chegar por quê porque os grandes players que é aquilo que onde tem grande volume então nós precisamos chegar a uma equação ou levar e aí num momento onde a gente fala os estados unidos saiu de uma grande crise agora e quantos brasileiros foram gastar nos estados unidos e quanto que o mundo foi para os estados unidos vamos falar aí da Europa vamos falar aí de países que tiveram no turismo a sua recuperação e o Brasil que vive um momento de depressão econômica nós estamos num momento aí que todo mundo só fala em crise o turismo pode ser a grande saída daqui pode sair a grande mudança da economia do Brasil e nós que temos essa oportunidade precisamos ajudar o empresário para que ele consiga fazer negócios para gerar emprego para levar o turista lá não preciso falar para ninguém que todo mundo sabe o quanto é inclusivo o turismo você pode ter desde daquele recém o estudante o estagiário até idoso trabalhando no turista no turismo você pode ter o cadeirante você pode ter portadores de necessidades especiais então o turismo aceita todo mundo o turismo aceita todo mundo mas a gente precisa potencializar isso precisa ajudar e aí surge um empresário não é do governo empresário privado que pôs o dinheiro dele num projeto trouxe grandes pessoas junto com ele exemplos para todo mundo e aí a ANSEDTUR agradece então a fala hoje é de agradecimento Vades a fala hoje é nós precisávamos de alguma maneira da pessoa entrar lá e eu poder cadastrar em Ribeirão Preto nós temos sete roteiros turísticos para quem não sabe Ribeirão Preto não traz entratamento de água nós temos água mineral na torneira nós temos o aquífero Guarani que aflora em Ribeirão Preto então a gente abre e toma água mineral na torneira e essa água dá excelente cerveja nós temos lá várias cervejarias gourmets várias cervejarias artesanais como aí acabou de ser comprada por grandes players tem várias e nós temos a rota da cerveja nós temos a rota do esporte nós temos hípica nós temos dois estádios de futebol do comercial e do Botafogo nós temos ali campo de golfe então nós estamos pronto para o turismo do esporte a França ficou em Ribeirão Preto durante a Copa do Mundo agora o francês veio no Brasil e reconheceu e o francês é enjoado é exigente e reconheceu em Ribeirão Preto a qualidade para levar a sua equipe para treinar mas a gente não consegue vender os nossos atrativos para o turista no Brasil vai ter Olimpíada agora eu quero pegar esse turista internacional e levar para Ribeirão então gente qual que é o grande problema eu tenho o turismo religioso eu tenho o turismo esportivo eu tenho um turismo de compra sensacional nós temos um turismo gastronômico tem restaurante comida do mundo inteiro nós temos 10 teatros na cidade de Ribeirão Preto 10 teatros sendo o principal dele o teatro Pedro II que é o segundo maior teatro de ópera do Brasil briga segundo ou terceiro depende aí na da autorização do bombeiro pelo número de pessoas para ocupar mas nós temos uma quantidade muito grande de atrativos na cidade e eu não consigo levar o meu turista em Brodowski então se eu for no grande player e quiser vender pouquinho ele não vai vender essa pode ser uma alternativa para que a gente consiga ter esses atrativos lá no computador dentro da casa da pessoa ela vai entrar ali vai digitar vai ver aquele atrativo e vai conseguir através de van através de quem do privado é oportunidade para uma cadeia toda trabalhar nós estamos falando de uma cadeia toda vai ter o cara que vai ser o motorista da van o empresário que vai pôr dinheiro nisso é a democracia deputado é essa a palavra é a democratização do turismo você está tirando o turismo só da mão de quem tem muito dinheiro para fazer o grande volume e você está deixando o pequeno trabalhar então eu queria parabenizar o Vardes agradecer parabenizar o Giba e pedir para vocês o apoio para o turismo porque o turismo é muito importante o turismo pode ser a grande alavanca transformadora desse país eu acredito em vocês acredito nessa comissão senão vocês não estariam aqui e quero convidar cada um que está aqui dentro venha conhecer Ribeirão Preto vou fazer questão de receber vocês lá que vocês vão ver que cidade maravilhosa vão tomar cerveja comigo lá vão passear ver a nossa gastronomia vai ver tudo de bom vão falar inclusive do pinguim está todo mundo convidado e é por minha conta faço questão de recebê-los lá tá bom muito obrigado pessoal se é por sua conta fica mais fácil viu secretário vai ser uma onda vai ser uma onda quero agora agradecer primeiro as palavras secretário de Ribeirão Preto uma cidade de fato muito importante do estado de São Paulo e que as palavras dele fazem parte do dicionário dessa comissão esse ano inteiro que nós apostamos no turismo como vetor econômico acho que esse é o grande sentido dessa comissão nós conseguimos aprovar projetos importantes eu falava agora para o Giba que nós aprovamos aqui o projeto dos vistos da liberação dos vistos no ano olímpico até a olimpíada que tem por objetivo atrair o estrangeiro o turista estrangeiro com essa variação cambial que prejudica inúmeros setores mas o turismo pode ser uma grande ferramenta de desenvolvimento então agradeço as palavras e contamos também com essa parceria de todo o trade para poder avançar nas conquistas do turismo e por fim queremos agora passar a palavra ao nosso multimedalista olímpico mundial Giba nosso jogador de vôlei da seleção brasileira primeiro boa tarde baixador do turismo boa tarde a todos é um prazer enorme estar aqui com vocês com a mesa deputado Herculano deputado Alex todos os amigos que estão aqui o Vades que hoje além de amigo é meu sócio também dentro da gestora e acho que da minha parte é muito mais um relato do porquê que eu abracei essa ideia eu morei muitos anos fora do país eu morei 10 anos fora foram 6 anos na Itália 2 na Rússia 1 ano em Dubai e 1 ano na Argentina então assim além dos 20 anos que eu viajei com a seleção então eu conheci bastante do turismo lá fora um turismo esportivo vamos dizer assim e eu hoje tendo vínculo junto com a FIFA fiz alguns alguns eventos para a FIFA durante a Copa do Mundo e já estou fazendo desde que o Brasil foi eleito como sede dos jogos de 2016 eu estou vendo realmente a importância e como o Brasil é visto fora isso acho que é a principal coisa todos esses anos que eu morei fora eu vi o brasileiro o estrangeiro desculpa sempre falar de Rio de Janeiro Foz do Iguaçu e Amazônia o Brasil é muito mais do que isso e esse intercâmbio cultural eu sofri bastante lá fora também eu sou de Curitiba minha família é italiana e eu cheguei na Itália e todo mundo olhava para mim e falava assim você não é brasileiro e eu brigava com as pessoas eu falava gente vocês acham que o Brasil é o que? vocês não conhecem o Brasil então vá para lá para depois falar então isso foi uma das coisas que me que me instigou muito mesmo a mostrar para o resto do mundo que o Brasil não é não são só esses três destinos que tem muito mais como falou tem Ribeirão Preto tem Eldorado a gente foi em Eldorado agora junto com o secretário não foi o secretário do Senna não lembro quem que estava lá o Cunha estava lá ele colocou dados para a gente que a gente que é um absurdo nos Estados Unidos hoje eles giram em torno de 80 bilhões de dólares só em observadores de pássaro por ano e Eldorado a gente tem uma quantidade de pássaros que nem nos Estados Unidos inteiro quase tem e são descobertos a cada mês quatro a cinco tipos de aves novas então imagina se a gente consegue divulgar isso colocar hotéis bons uma estrada boa uma infraestrutura boa e junto com a divulgação da plataforma da gestor você vai conseguir vender tudo porque quando você vai num hotel você chega num business center você vê a página do hotel no business center pra quê? a gente já tem o cliente já está dentro do hotel não é melhor a gente ter todos os passeios e as coisas que nós gostaríamos de fazer naquela cidade na página vendido pelo próprio hotel seria muito mais fácil seria muito mais intrigante pra esses turistas que estão ali além de ter uma parte de eventos que eu gosto bastante de falar dessa parte porque a gente consegue movimentar a cidade cinco dias antes cinco dias depois e durante o evento após esse após esse quinto dia de desconto que tem durante o evento cinco dias antes vamos dizer quinze dias cinco dias antes cinco dias durante o evento e cinco dias depois após esses quinze dias esse portal ele cai e você pode construir um novo portal pra esse mesmo evento começar já a vender um ano antes então tem muitos benefícios além de benefícios de empresas quando você cadastra no CNPJ quando esse CNPJ dessa empresa está cadastrado todas as compras que aquela empresa daquele momento fizer aquele primeiro cadastro vai estar ganhando um percentual em cima de qualquer compra dentro da rede gestor então assim além de outros benefícios financeiros que a gente vê que tem e sem passar em cima de ninguém gente é só pra ajudar realmente o Brasil e essa parte que o Bruno mesmo tocou o pequeno produtor eu viajei muito durante o pelo Brasil inteiro com a seleção e nas minhas folgas da seleção e eu conheci muitos hotéis que sinceramente se eu não tivesse sabe aquelas estradinhas no Nordeste que se você não fuça você não entra você não conhece e hotéis maravilhosos aonde a lombada era feita de um coqueiro no meio da estrada mas você chegava era um passeio de cavalo passeios de barco hotéis em esquinas que tinham o rio e o mar isso não é divulgado e a plataforma ela dá a possibilidade de todos esses meios de hospedagem serem divulgados e ter a mesma condição que os grandes tem então acho que isso me instigou muito a fazer parte dessa família que é o turismo eu já venho falando isso em todos os eventos que eu vou quem é presente já viu falar bastante nisso eu aprendi muito isso com a seleção a gente precisa de uma família e de uma união para que isso vá para frente então se a gente se a gente realmente conseguir fazer com que todos entendam que a gente quer agregar as pessoas a vocês ao trading a todo mundo a BH a Ox enfim todas as siglas enfim que eu ainda estou começando a aprender agora desculpa se eu não sei falar todas mas com certeza eu estou muito honrado de estar fazendo parte de novo de uma família e de uma família que defende continua defendendo o Brasil porque como eu falei esses números dos observadores de pássaro o Barack Obama quando teve a crise a crise nos Estados Unidos ele parou na frente da Disney que acho que não tem um ponto melhor nos Estados Unidos que o mundo não conheça e falou vamos levantar a economia americana através do turismo e realmente levantou e o brasileiro ajudou bastante porque a gente gastou um pouquinho lá só em Orlando e em Miami foram alguns bilhões de dólares só os brasileiros gastaram eles fizeram um estudo os senhores devem saber a respeito disso um estudo de quantos brasileiros ajudaram na economia americana então acho que com essa com essa iniciativa Alex que a gente Alex que você teve agora do visto eu acho que principalmente esse caminho inverso com o dólar aonde está eu tenho certeza que vai vai ajudar bastante e lembrando que da parte esportiva também os eventos esportivos a gente teve na Copa do Mundo em torno de 4 milhões e 200 mil ingressos na Olimpíada a gente vai ter em torno de 32 milhões de ingressos praticamente numa cidade só então eu acho que isso daí a gente tem como fazer exatamente o que o Bruno falou eu fiquei abismado quando eu fui para Eldorado a história de Eldorado de registro Caverna do Diabo conhecer toda a história de cada um daquilo ali daqueles pontos turísticos eu achei magnífico e eu sou de Curitiba morei muitos anos em São Paulo e sempre passei ali e nunca parei não sabia da existência então eu acho que a gente precisa saber divulgar isso e a gente está dando a condição através da gestura para o Brasil inteiro de conhecer todos esses destinos rotas enfim macro-regiões micro-regiões e por isso que eu acho que eu estou muito empolgado nessa nova empreitada que eu estou deixei de jogar e agora junto no turismo e para agradecer eu queria presentear o deputado passar a bola agora é contigo olha lá o deputado Alex e o deputado Herculana claro passando a bola para eles agora e para vocês todos para a gente continuar fazendo com que o turismo a cada ano evolua mais muito obrigado e de novo é um prazer realmente estar aqui com vocês e representar hoje como o Vades falou ser o embaixador do turismo no Brasil e levantar a bandeira como eu sempre levantei durante todos esses anos nas quadras e agora junto com vocês aqui obrigado nós agradecemos Giba que vamos estimular para que seja o nosso embaixador do turismo e sem dúvida alguma é uma possibilidade a Câmara receber um campeão olímpico receber uma plataforma da iniciativa privada que certamente vai democratizar e muito o turismo que é fundamental para que desde a pousada mais simples até o mais luxuoso hotel do país esteja na mesma plataforma possibilitando todas as classes sociais terem acesso a esse turismo então quero agradecer vou passar a palavra ao autor do requerimento e logo na sequência ele presidirá o restante da audiência pública com a palavra deputado Herculano Passos Herculano como eu jogar futebol viu Giba jogar futebol é perna de pau aqui a gente vai pegar essa bola é o que no vôlei mão dura não mão dura bom ah melhor obrigado senhor presidente Alex Manetti parabéns aí pela condução desta audiência pública quero agradecer quero agradecer a presença da Dovades da CIR coordenador da rede brasileira de municípios interativos agradecer o Jacó Gimenez presidente da Paraná Turismo estivemos lá com o Rubens Bueno lá na Assembleia junto com o Alex falando de turismo falando de turismo debatemos o assunto obrigado pela presença cumprimentar o Bruno Mori da ABH né o Tani Elson ali de Ribeirão cidade vizinha perto de Tu e o Giba deixei por último até porque você que é o embaixador do turismo nós queremos promover o turismo e a sua figura vai ser muito importante para que a gente possa alavancar o turismo no Brasil né cumprimentar o meu amigo Goulart que é meu companheiro aqui eu sou palmeirense ele é corintiano e a gente quase toda quarta-feira a gente assiste o jogo ultimamente e pra mim tá ruim né ele ficou campeão então tô por baixo ele e o Andres a gente discute muito o futebol mas eu tô tô levando desvantagem o Giba mas fazer o que? é fase né tem a fase boa e a ruim hoje quem? não próximo jogo é eu fui assistir lá o Atlético e o Palmeiras não é o Curitiba o clássico clássico paranaense lá no próximo jogo é lá e o Rubens nos recebeu muito bem lá obrigado viu Rubens como sempre com o Eugente quero dizer dessa plataforma que estrutura o comércio eletrônico do turismo no Brasil ela é uma plataforma que nós tivemos o prazer de conhecer o projeto através do Vades doutor Vades que é um conhecedor dessa matéria e que foi o idealizador desse projeto e depois levamos para o Ministério do Turismo onde o ministro Henrique Eduardo Alves e o presidente da Embratur e o Júnior Coimbra também que é da Secretaria Nacional de Turismo numa reunião lá no Ministério junto com o Giba o Vades o Jacó e também o Tânio Elson o Bruno Mori e nós ficamos duas horas o ministro ouvindo o pronunciamento do Vades sobre toda a complexidade desse projeto hoje foi muito rápido aqui 10 minutos não dá para falar nada né infelizmente foi prejudicado até pelo tempo mas o Bruno completou muito o raciocínio né e eu acho que deu para entender que é divulgar todo o turismo e todo o trade do turismo naqueles principalmente naqueles lugares onde não chega informação e isso daí só vai trazer benefício né e eu como incentivador do turismo pela frente parlamentar hoje nós tivemos uma reunião na Infraero para mostrar a importância disso e poder divulgar isso daí nos aeroportos e em todos os lugares então nós vamos agora a partir de agora a gestor sai de cena e entra a gente para divulgar e promover o turismo né a gestor fez a sua parte agora nós temos é que promover cada um no seu estado no Brasil todo para que a gente possa levar essa boa informação para todos então eu fico agradecido pela pela explicação de vocês todos aqui todos que gostam do turismo e promovem o turismo contem com o apoio nosso aqui do legislativo nacional como o Alex falou muito se avançou este ano aqui com os projetos aprovados com todas as relatorias que nós participamos para melhorar os projetos e avançar para que andem aqueles projetos que beneficiam o turismo e eu entendo que a gente está fazendo a nossa lição de casa como parlamentar aqui independente de partido político independente de esquerda direita centro aqui na comissão de turismo é o Brasil que está em discussão e nós queremos avançar então agradeço muito vocês pelas explicações pela audiência pública e contem sempre com a gente aqui na câmara muito obrigado muito bem deputado Herculano Passo que é presidente da frente parlamentar mista em defesa do turismo eu tenho certeza que muito desse resultado é fruto do esforço dos membros e especialmente da parceria da comissão de turismo a frente parlamentar sem nenhuma vaidade viu Giba você falou uma frase muito interessante aqui na câmara dos deputados nós estamos fazendo isso aqui nós estamos constituindo um time uma família para poder lutar pelo turismo e tenho certeza Herculano que nós conseguimos avançar mais do que apenas aprovar projetos nós inserimos o debate do turismo na casa algo que era inexistente até então então acredito que essa inserção do turismo deve ser essa integração toda eu quero aproveitar para parabenizar o trabalho do deputado Herculano Passos para quem vou deixar inclusive presidir a partir de agora a audiência pública eu tenho uma comissão especial que eu preciso participar quero agradecer a oportunidade a presença de vocês aqui na comissão passar a presidência ao deputado Herculano e mais uma vez colocar a nossa comissão à disposição de todos vocês a palavra deputado Herculano para dar prosseguimento aos nossos trabalhos vou levar minha bola obrigado eu te agradeço parabéns senhor bom agora vamos passar a palavra para os deputados está inscrito aqui o Goulart deputado Goulart boa tarde deputado Herculano que preside a reunião e cumprimentado pela iniciativa dessa audiência pública quero cumprimentar aqui ao nosso Jacó Gimenez ao Vades ao Giba ao Daniel 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 de Ribeirão Preto e ao meu amigo Bruno aqui em Ribeirão Preto eu tenho muitas histórias seja mas eu visito sempre com meus amigos que bebem o pinguim eu acho maravilhoso tem outros destinos que eu vou muito a Ribeirão Preto que qualquer hora dessa sendo convidado desde que não tenha jogo do Palmeiras porque eu acho que essa comissão aqui embora seja muito democrática junto nós estamos brigando muito pelo turismo eu tenho deixado de participar de alguns eventos desta comissão mesmo porque em Curitiba eu não fui porque tinha um jogo que tem um time que eu não gosto muito de falar o nome dele e sou lá para assistir o jogo também desse time e estão falando aí também a secretária da comissão que vai ter um evento em São Paulo no dia do jogo desse time e eu também certamente não vou participar porque o presidente da nossa frente parlamentar e o presidente da comissão tem um problema sério a ser corrigido eu espero que esse desvio logo logo a gente recupere mas olha fiquei muito feliz de poder participar tomar conhecimento aí das iniciativas desse portal que o Vades que já teve um trabalho importante aqui na Câmara tem feito a gente sabe do pioneirismo do turismo que tem o estado do Paraná que é muito importante fiquei muito feliz de conhecer o Jacó e nós tivemos sempre um trabalho muito grande na cidade de São Paulo eu fui junto com outros brilhantes vereadores criamos a comissão do turismo lazer e gastronomia o Bruno trabalhou muito conosco lá durante muitos anos fui por 5 mandatos vereador lá em São Paulo achei que contribuímos bastante e a vontade desta comissão e da frente parlamentar que eu tenho o privilégio de ser secretário é de realmente fazer com que o Brasil abra os olhos de vez para o turismo eu vivo numa cidade que é a miopia total a cidade de São Paulo que nós lutamos eu sou tão incompetente junto com meus parceiros vereadores que nós não conseguimos até hoje criar o City Tour na cidade de São Paulo e agora estão criando uma linha de ônibus um cidadão que não tem nenhum know-how no turismo está criando uma linha de ônibus que eu já estou questionando lá o Ministério Público uma série de coisas então nós temos aí é muito importante que a comissão participe junto de todos esses eventos para que a gente possa ver de que maneira podemos colaborar na semana do turismo aprovamos alguns projetos importantíssimos aqui na casa foi a primeira vez que aconteceu em função da efetiva participação da comissão e certamente os senhores poderão enriquecer aí o trabalho da comissão e o mandato de todos nós deputados compromissados com a questão do turismo sugerindo através dos problemas que tem que vocês vivem no segmento para que a gente aprovou-se recentemente na questão da hotelaria um projeto aqui que na realidade é do senador que destina 30% dos leitos que tem que ser leito que cria um problema seríssimo para a hotelaria e tentamos fazer uma emendas tentamos negociar mas infelizmente depois nós tentamos na sanção do projeto criar limitadores sabe que países como a Espanha que vive 99% do turismo não acontece isso você não tem 5% de pessoas com necessidades especiais que frequentam os destinos turísticos e seria talvez o suficiente se destinar 5% colocou-se na lei 30% que é inadmissível então nós temos que trabalhar muito juntos aqui para que não adianta nada eu ir a um ministério e tal com A, B ou C enquanto comissão trabalharmos juntos para que a gente possa juntar forças para resolvermos esses problemas e essas mil pias que existem e de leis que são aprovadas aqui sem ouvir todos os segmentos da sociedade eu gostaria de falar com o nosso secretário de Ribeirão Preto nós temos lá me preocupou muito eu tenho uma relação muito boa com a promotoria do meio ambiente embora tenha muitos problemas a gente conhece esse pessoal brigando com eles eu brigo muito com o promotor hoje nós temos o presidente da Assembleia Legislativa que nasceu para a política tentando fechar a minha instituição que é o Fernando Capês mas o aquífero Guarani que é de fundamental importância tem que ser preservado e eu acho que inclusive estou com um projeto já tramitando aqui na casa para que ele seja usado exclusivamente para o consumo humano e então o nível de de rebaixamento do nível do aquífero é assustador doutor Alfredo teve minha residência semana 15 dias atrás trazendo todos os valdos é uma coisa assim assustadora e é muito importante que todos até para que eu tenho certeza que faz parte da publicidade do turismo em Ribeirão que a água mineral já da torneira sem nenhum tratamento isso tem que ser preservado e a gente sabe de usos que estão sendo da água do aquífero que não tem nada a ver então quero cumprimentar eu quero estar junto lá no pinguim eu coleciono cachaça para evitar que as pessoas bebam eu colaboro muito para os aás então eu vou levar da cachaça a reserva do Goulart para que a gente possa compor a mesa lá do pinguim tá bom? Obrigado Obrigado Goulart Rubens quer falar? Por favor Presidente Carlos Alexandre convidados é um prazer muito grande estar aqui acompanhando aí essa audiência pública eu acho que sempre na questão de turismo sempre que nós viajamos um pouco mais a gente vê que o país tem uma dívida muito grande ainda com o setor especialmente os governos por maior esforço que faça cada um deles nas diferentes instâncias nós estivemos lá com o professor Jacó aliás tem dois na mesa que foram meus secretários quando prefeito de Campo Morão o professor Jacó foi secretário da indústria e comércio enfim foi uma figura foi um grande secretário o Vades era o nosso secretário aqui em Brasília que tinha aqui um grande escritório era um um no mili e um celular era um grande escritório que ele tinha para poder atender o município em todas as demandas naquele período infelizmente lá então é o município de Campo Morão naqueles quatro anos o município que mais liberou verbas de Brasília de todo o estado do Paraná era um era uma intensidade muito grande de atividades aqui em Brasília e vejo aí Ribeirão Preto divulgando aí a sua cidade a sua região falando do turismo vejo o Mori aqui fazendo uma bela palestra em nome da BIH com o nosso estimado Jiba que é mais amigo do meu filho do que propriamente meu ontem ainda estava em Curitiba lançando o livro lá foi minha mulher meus filhos minhas netas cachorro papagaio prestigiar o Jiba no lançamento do livro lá no shopping Barigui então é um prazer muito grande estar aqui Alexandre é o seguinte falando um pouco sobre essa questão e aqui já tivemos outros momentos importantes desta comissão como agora estamos vivendo também mas ainda precisamos avançar e muito muito quando você viaja a Europa e não é de agora você compra um Européz e durante 15 dias você embarca em qualquer ponto daquele daquele Européz que você comprou você chega na estação que é no centro da cidade embarca desce no centro da outra cidade sem ter que marcar nada pegar ataques esperar por voo então esta integração europeia e que não é de agora já tem muitos e muitos anos é uma demanda difícil de nós brasileiros aqui até porque hoje o setor ferroviário é um setor caríssimo para você implantar implantou-se no tempo e vem fazendo uma manutenção muito grande eu há poucos dias vi aqui o ministro Henrique Eduardo Alves que é muito amigo presidiu essa casa fomos companheiros por vários mandatos e vi o entusiasmo dele ao falar aqui do turismo aqui na casa trazendo números importantes para todos nós lá no Paraná não é diferente o secretário de turismo o Douglas João Douglas Fabrício que é deputado estatal do nosso partido é o secretário de turismo no estado então convivendo com cada um deles é possível ver que há muita boa vontade especialmente agora do embaixador do turismo a boa vontade é tamanha mas que nós temos dificuldade a começar dos orçamentos do ministério do turismo da secretaria de turismo dos municípios onde representa aqui o secretário de Ribeirão Preto enfim todos nós vemos esta grande dificuldade mas a maior delas é a logística é a logística há um esforço muito grande empresariado em oferecer demandas de hotéis de aposentos enfim mas a logística ainda tem muita dificuldade e por incrível faria isso é caro quando você vai se locomover de um lugar para o outro você vê que o preço ainda é alto e eu me lembro que lá estive há um mês cerca de um mês nós fomos até com o presidente Alex Manente a Portugal e lá havia uma notícia estampada no jornal de Portugal dizendo que neste ano de 2015 está sendo inaugurado em Portugal dois hotéis por semana neste ano dado o volume eu estive lá em 2000 portanto há 15 anos atrás voltei agora há 15 anos a diferença é algo impressionante pela qualidade por tudo que foi feito em termos de comunidade europeia para Portugal chegar ao estágio que chegou eu até brinquei com a minha mulher até brinquei nós fomos ver um fado à noite até para ver a mudança em 15 anos lá atrás era uma cantora cantando fado tradicional com aquelas vestes escuras aquele lenço preto lenço na cabeça cantando fado e tal muito bonito claro mas era o fado tradicional agora eu fui da mesma casa são jovens cantando com alegria para cima e você visitando os hotéis e restaurantes é impressionante o número de jovens trabalhando falando várias línguas dando uma atenção como nunca se deu há 15 anos atrás era muito introvertido característica até da cultura portuguesa e hoje não é a coisa mais aberta mais presente e vendo um país completamente diferente na realidade de 15 anos atrás como hoje nós vimos agora há um mês dois meses atrás em Portugal então eu fico feliz em tê-los aqui saber que nós temos que caminhar muito saber que a iniciativa privada dá sua contribuição e muito para desenvolver o setor mas ainda falta a presença do governo com projetos específicos a copa do mundo foi um momento interessante mas se você for lembrar as obras de infraestrutura logística mobilidade que foram prometidas não foram sequer realizadas muitas delas não saíram do papel e era um volume de recursos públicos de 8 bilhões foi parar em 30 para a copa do mundo e ainda perdemos para a Alemanha de 7 a 1 quer dizer não levamos não levamos a bola com presente levamos a bola nas costas ainda na copa do mundo mas enfim é só para dizer que agora tem os jogos olímpicos as notícias são boas pelo que eu tenho lido de que lá tem correspondido as obras estão estão sendo inclusive antecipadas no prazo sendo entregues antes do prazo previsto os estados da copa do mundo salvo um ou outro a maioria se quer está concluída até hoje enfim então para dizer que não é a crítica acho que o Brasil é maior que isso eu acho que todos nós temos um compromisso muito sério com esse setor e é o setor como todos nós já conhecemos há dezenas de anos que é a indústria sem chaminé emprego renda desenvolvimento e um país tão rico como o nosso acho que está na hora de assumirmos o compromisso maior de uma prioridade com o turismo no Brasil por isso fico muito grato de saber que estão aqui em especial o embaixador do turismo Giba e esse grande brasileiro muito obrigado Alguém deseja fazer alguma pergunta para o pessoal aqui fiquem à vontade gente que é uma audiência pública qualquer um pode se manifestar Bom o ministério gostaria de comentar o deputado Herculano Passos que preside essa sessão essa reunião em nome do deputado Herculano e todos os mais membros da mesa me apresentar meu nome é Mário Ribas do Nascimento nós tínhamos juntos o deputado Herculano na Marcha Brasília dos Prefeitos nós tínhamos lá uma reunião da Organização Brasileira das Estades do Patrimônio Mundial e da Associação Brasileira das Estades Históricas Turísticas que estamos em trabalho estamos aí avançando muito nas ações tínhamos um evento em Olinda vamos ter um próximo agora em fevereiro que precisamos do apoio da Comissão do Turismo da Câmara e da Frente Parlamentar Missa do Conferência Nacional de Apoio ao Turismo para a reação desse evento com o apoio do Governo do Estado Dom Aranhão comentar pelo VADS pela apresentação da plataforma gestor a CNM quer ser parceira desse processo a Confederação Nacional dos Municípios que é também do Conselho Nacional do Turismo comentar o presidente da ANSIDI que está aqui e que tivemos antes nos mandatos anteriores a V. Exª tínhamos o Luiz Fernando Moraes secretário de Turismo de Porto Alegre que presidia e presidiu a ANSIDI TUR e que nós temos inclusive um termo de cooperação oferecendo inclusive a sede da CNM da Confederação para que a ANSIDI TUR pudesse então ocupar o nosso espaço a nossa estrutura que é uma estrutura muito forte muito poderosa aqui em Brasília o nosso presidente é o presidente Paulo Zilkowski estamos construindo uma nova sede ao lado do DENIT na frente do DENIT ao lado da CNA um prédio com 11 mil metros quadrados e era construída temos quase 5 mil municípios associados da CNM então nós queremos estar mais presentes a partir desse momento junto da Comissão de Turismo da Câmara junto à frente para levantar missa do Conselho Nacional de Apoio ao Turismo contratamos agora uma técnica que é a Marta Feitosa que está ao meu lado aqui que também trabalhou no Ministério conhece os trâmites lá dentro do Ministério do Turismo aqui da Câmara do Senado e nós precisamos muito avançar nessa questão do turismo no Brasil somos parceiros na questão do gestor empresário do Vades temos que conversar e ver como é que a gente pode avançar e fazer com que os municípios se utilizem desse instrumento poderoso para divulgar os seus ativos enfim acho que nós temos que avançar e vamos posteriormente discutir esse assunto em relação à Comissão de Turismo da Câmara e da Frente Parlamentar do Conselho Nacional sentar para discutir as agendas pela deputada Arculano as agendas da própria CNM em relação ao governo federal e também em relação a outros órgãos aqui de Brasília para desenvolvermos o turismo que foi comentado aqui nós temos esse potencial extraordinário não vou aqui bater na mesma tecla então comentar todos eu sei que tem as fotos ali você quer tirar foto quem sabe o deputado Arculano quem sabe tira junto fica tranquilo tira com o deputado Arculano pode tirar aguarda não há problema nenhum a gente entende saudar também o Giba que está aqui o nosso grande campeão do vôlei que é o nosso orgulho nacional e falar dizer também deputado Arculano que nós articulamos já uma ação junto ao TCU que já está em andamento um processo de auditorias voltadas para a governança no sentido de uma governança voltada às cidades patrimônio mundial do Brasil nós temos 12 cidades brasileiras patrimônio mundial e o que nós estamos fazendo para defender para investir nessas cidades que é o símbolo da cultura brasileira e nas demais 200 quase 300 cidades brasileiras patrimônio histórico nacional então são ações que nós temos que definir uma agenda e a nossa colega Marta aqui vai manter contato com a secretaria executiva daqui da comissão para que a gente possa agendar algumas reuniões de trabalho e mostrar o nosso planejamento em relação ao turismo e as ações que podemos desenvolver a partir do próximo ano especialmente a partir do 2017 com os novos gestores está certo então muito obrigado parabéns aí pelo trabalho e queremos compartilhar com vocês esse otimismo em relação ao turismo nacional que abre uma porta extraordinária tínhamos a Copa do Mundo tínhamos a Olimpíada vamos ser a Olimpíada do Rio de Janeiro ano que vem o mundo todo o mundo inteiro gasta bilhões e bilhões de dólares para chamar atenção os países para o seu país nós temos já o mundo voltado para o Brasil chamamos a atenção já com a Copa do Mundo com a Olimpíada que Brasil é este? que Brasil é este? ah, essa pergunta o que vamos conhecer? o que tem o Brasil? nós temos que aproveitar a oportunidade não podemos perder tempo nessa articulação nesse potencial extraordinário que nós temos de gerar emprego riqueza e renda através do turismo turismo é investimento em saúde é investimento em infraestrutura em praças em saneamento básico em educação tudo isso é turismo justifica esses investimentos com o turismo então veja o espaço e a abrangência que nós temos com mais de 58 atividades econômicas diretamente relacionadas ao turismo então parabéns quanto conosco quanto com a CNM nosso presidente Paulo Zicócio me ligou agora pediu que eu sucesse o abraço e que a CNM está aberta à disposição para desenvolver novas parcerias novos trabalhos no turismo muito obrigado eu que agradeço a colaboração e entendo que a CNM é muito importante para que a gente possa divulgar a gestura a plataforma né de marketing para o turismo né principalmente para os municípios até porque a confederação nacional de municípios e eu sempre fui sócio quando eu era prefeito porque é a prefeitura não é o prefeito que é sócio da confederação né participa da confederação e nos municípios tem no caso de São Paulo é a APM Associação Paulista de Municípios que eu sempre fui até diretor fui da APM porque é importante você participar não só como gestor municipal mas da associação que debate o municipalismo tanto é que aqui na Câmara a gente faz parte do pacto federativo que a gente está debatendo justamente para fortalecer o município que eu sou municipalista né convicto até porque é ali que resolve tudo e nós temos que rever toda essa discussão da força do município que está muito está muito em dificuldade os municípios estão passando por dificuldades tremendas e a CNM obrigado pela presença manda um abraço ao presidente Paulo e o Vades quer fazer uma complementação de algum pronunciamento que houve aí queria passar a palavra para o Vades obrigado deputado ericulano na verdade eu queria fazer o registro aqui por conta do pronunciamento do deputado Rubens Bueno da menção do deputado Rubens Bueno de que a gente teve uma grande escola né quando ficamos lá eu fiquei todo o governo dele como secretário de relações intergovernamentais ou seja cuidávamos de todos os assuntos fora de Campo Mourão e éramos os assuntos eram afetos a minha pasta e junto com o Jacó lá localmente fazendo o trabalho da indústria de comércio e turismo então a gente aprendeu muito com isso aí que junto com ele segui fazendo todo o trabalho técnico de bastidora aqui coordenando todos os trabalhos na área de turismo também com ele então isso deve o que a gente é hoje e o que a gente faz aqui em termos de turismo para o turismo nacional agora não mais só como técnico como estudioso mas como empreendedor veio desta base construída então meu agradecimento aqui público e especial a ele também com relação a isso com relação a CNM é com satisfação eu acho que vocês pegaram e a feitosa Marta é muito amiga da gente também conheço o trabalho dela ao longo de toda a trajetória na Embratur já nos conhecemos há um certo tempo não vou dizer muito tempo há certo tempo o Paulo Zucoski também amigo da gente o presidente o Mário acho que agora estou tendo o prazer de nos conhecermos também junto mas mas é exatamente isso Mário o que nós estamos fazendo nós somos apenas um hoje falávamos isso do deputado lá na Infraero a gente é apenas catalisador e um pouco de irresponsável irresponsável de fazer um investimento na frente como o Giba topou junto então vamos fazer junto é irresponsável fazer o investimento na frente e correr todo o risco correr todo o risco porque agora a plataforma é do Brasil da mesma forma que o Google é de qualquer um da mesma forma que o Facebook você monta o teu Facebook então nós montamos algo semelhante para o turismo nacional e esta participação é espontânea e como o deputado bem lembrou nós da gestor vamos sair de cena a partir de agora por quê? porque vão entrar a CNM vão entrar a frente parlamentar subcomissão os governos estaduais os governos municipais as entidades para ocupar o seu espaço porque é uma plataforma para ser empoderada para ser ser pega para ser para ser usar para cada um se empoderar então cada um cada entidade etc então e eu vou cuidar nós vamos cuidar do quê? nós vamos cuidar do quê? nós vamos cuidar de uma rede de empreendedores que será que se chama a rede nacional de empreendedores digitais do turismo a rede nacional de empreendedores digitais do turismo esta rede é que vai dar perenidade e vai dar sustentação e autonomia para a rede Brasil de municípios interativos então nós é porque infelizmente aquilo que o Rubens o deputado Rubens Bueno ressaltava muito bem dentro da infraestrutura na sua acepção mais macro falta no turismo também um ambiente criar um ecossistema de apoio ao empreendedorismo dizer hoje não tem o suporte esse ecossistema de apoio ao empreendedorismo ele é capengo no Brasil não só no turismo em todos os segmentos falta estruturar mais esse ecossistema na falta deste e não é por isso que eu vou continuar chorando nós os empresários os investidores que estão conosco resolvemos vender lenço ao invés de ficar chorando então assumimos um papel proativos e criamos um ecossistema de apoio ao empreendedorismo então sabemos que esses empresários do turismo que não estão na internet eles não entendem de internet isso é uma realidade e não é vergonha para nenhum dizer que não entende de comercialização então o que nós fizemos este empresário quer seja o dono de uma pousada de um hotel uma agência de viagem ele entra entra na internet mas ele não sabe como ganhar dinheiro com isso como fazer como tirar proveito disso então nós acoplamos a ele todo um expertise de empreendedorismo digital então faz essa conjunção de interesses ou de perfis que é o perfil de conhecimento técnico do turismo com o perfil de conhecimento digital desta forma desta forma consegue ser então um empreendedor digital do turismo um empreendedor digital do turismo então ali que se sustenta então nós nos bastidores vamos cuidar deste ecossistema ou seja para quem é da área de tecnologia ou quem nos acompanha aí nessa transmissão na área de tecnologia nós somos uma grande aceleradora de startup se for olhar pelo lado tecnológico é isso nós somos uma grande aceleradora de startup de base tecnológica da vertical do turismo então trazendo toda essa inovação e esse conceito digital para dentro do turismo é diferente do que o que temos hoje no turismo é onde pessoas da tecnologia vem e tomam posse do turismo nós ao contrário nós somos do turismo fomos beber da água da tecnologia para tirar proveito para o turismo é exatamente exatamente o contrário entendeu aí o deputado aproveitando eu só queria dizer o seguinte e aí você diz sim mas então vocês são contra alguém no mercado concorre com alguém absolutamente não não ninguém nós não concorremos com nenhuma operadora não concorremos com nenhuma online travel agências essas otas que a gente chama não concorremos com nenhum site com nenhuma entidade não sobrepõe a nada ao governo nada nós somos catalisadores e por isso usamos o conceito de marketplace porque é o único modelo de negócio é que é o modelo de negócio de marketplace é o único modelo que permite montar um ganha-ganha sem ninguém sair ferido sem ninguém ser bypassado então quem no mercado disser que tem algo contra porque está prejudicando ele é porque não entendeu então ele precisa entender só isso então eu queria deixar essa tranquilidade porque é essa nossa missão é construir algo que possa eu sei que a unanimidade é difícil mas no modelo de negócio é possível fazer um ganha-ganha e esse ganha-ganha o Brasil já ganhou obrigado alguém mais queria fazer algo boa tarde senhores deputados meu nome é Graziele Vilela eu sou do núcleo de turismo do SEBRAE Nacional me apresentei mais cedo para a secretária da comissão e aproveito esse instante também para falar que o SEBRAE Nacional vocês falaram muito de pequenos negócios como essa plataforma auxilia os pequenos então do interesse do SEBRAE em participar ativamente não só da plataforma mas também dos trabalhos da comissão de turismo também foi falado agora a questão do empreendedorismo dessa deficiência que tem e o SEBRAE acho que todo mundo sabe que é pioneiro na atuação no Brasil a gente sempre incentiva o empreendedorismo brasileiro e nós temos no núcleo de turismo uma série de projetos que vão nesse sentido então é mais mesmo para eu apresentar colocar à disposição o SEBRAE e a gente quer trabalhar junto com a comissão de turismo para fazer o turismo cada vez mais forte no Brasil e como turismólogo eu fico feliz de ter o Giba como embaixador que eu acho que se todos os atletas brasileiros também tomassem o turismo como uma bandeira a gente ia conseguir mostrar uma outra imagem do Brasil lá fora e atrair esse público tão desejado e ansiado por nós todos então bem-vindo ao turismo Giba e obrigado por sua contribuição que bom que bom que você está aqui representando o SEBRAE até porque nós agendamos já uma audiência com o presidente do SEBRAE Guilherme Afif Domingue que vai ser no dia 25 nós estaremos lá o SEBRAE e obrigado pela sua presença aqui representando esse órgão tão importante o SEBRAE e que tem tudo a ver com a gente aqui com esse projeto e o ministro Afif eu falo ministro porque por consideração é o nosso ministro foi até esses dias o ministro das pequenas e médias empresas e hoje pela manhã eu conversei com ele já agendamos para dia 25 estarmos lá justamente porque como eu falei eu estou apresentando essa plataforma para todas as todas as pessoas afins para que a gente possa alavancar essa comunicação e esse projeto que a gente entende que vai desenvolver o turismo no Brasil obrigado pela pela presença e pelo pronunciamento e como turismógono eu queria dizer que nós temos uma proposta aqui também de regulamentar a profissão que hoje não está regulamentada e é uma bandeira minha aqui de defender toda essa profissão que hoje a pessoa estuda se forma e não está regulamentada essa profissão então conta com o nosso apoio que é muito importante para o setor do turismo vocês continuarem estudando que hoje está diminuindo os alunos na faculdade com interesse de se formar em turismo até por causa da regulamentação né a gente percebe que há essa necessidade desse debate obrigado pela pela fala e conte com a gente o Jacó passar a palavra presidente herculando e caros amigos que vieram prestigiar e permanece até este horário aqui dando força para que o pensamento possa fluir e o turismo possa acontecer eu quero fazer duas referências primeiro eu vou socializar o que aconteceu hoje de manhã hoje de manhã o deputado Herculano Passo na condição de presidente da frente parlamentar mista abriu na agenda da Infraero um encontro dos dirigentes da Infraero com essa equipe que está aqui na mesa e nós estamos aproveitando que Curitiba tem hoje o melhor aeroporto do Brasil e ele vai ser triplicado esta semana o ministro do tribunal de contas esteve no Paraná na segunda-feira e nós comemoramos porque a obra será entregue dia 21 de dezembro e depois até 30 de março é uma obra grande sem termo aditivo olha só que coisa bacana que nós só estamos ouvindo coisas do contrário e a gente vê uma obra dessa envergadora ser terminada no prazo sem termo aditivo e se o aeroporto de Curitiba já é o melhor do Brasil imagina ele triplicado e ontem foi mostrado para nós pela Infraero e aí o que aconteceu de manhã essa plataforma gestor.com foi oferecido para Infraero para disponibilizar nos aeroportos da Infraero este acolhimento e essa informação turística de um jeito diferenciado e ficou praticamente certo que vai começar por Curitiba um projeto diferenciado aonde não fica só aquela ilha com alguns folhetinhos e o pessoal ali esperando o tempo passar a gente quer uma coisa mais dinâmica com o espaço de recepção para o turismo competitivo Herculano o turismo deve essa para você e para concluir a minha fala vejam bem 20 anos se passaram de investimentos na municipalização e na regionalização se nós não tivermos a capacidade de transformar isso em negócios ou pegar os negócios e colocar no mercado nós perdemos 20 anos esta ferramenta é marketplace é a democratização digital que vai do pequeno ao grande negócio em todos os pontos do país como a empresa é do Paraná e esse trabalho começou no Paraná e eu quero disponibilizar para os demais estados do Brasil e para o Sebrae Nacional essa experiência de 10 meses de aproximar essa metodologia das instâncias de governança como ele falou muito bem com os municípios agrupados nas regiões colocar o webinário vamos fazer o webinário para o Brasil inteiro para explicar isso duas ou três horas três semanas uma vez por semana depois as instâncias de governança elas precisam de recurso para se manter à medida que a instância de governança assume um portal como o que aconteceu no Paraná e esses portais são gratuitos já começa a instância de governança ter fonte de renda todos tem que ganhar já conclua que está começando a ordem do dia por favor ótimo então era isso e muito obrigado bom gente eu quero agradecer a presença de todos e dou por encerrada essa reunião e contem sempre com essa comissão e a frente parlamentar mista em defesa do turismo um grande abraço a todos e aí Obrigado.